Eu vou te explicar o porquê que eu sou rico. Eu amo o Chico. Cara, meu pai é muito... Eu amo teu pai, velho. Meu pai, ele conta dinheiro na vírgula. E é rico, filho da puta, se me irrita. Mano, imagina você ganhando um, dois milhões de reais por mês e gastando igual o Francisco. Vida de bosta. Cara, 2018, 19 e 20, foi isso. Tu faz isso até hoje, mano. Tu é uma miserável, mano. Tu acha que eu sou miserável nisso? Tu fica falando que eu sou escasso, mas tá pior que eu, mano. Mas eu não ganho um dinheiro igual a ver. É que eu vi e falo, mano, esse ser humano não vale esse preço. Aí você fala, é escasso. Aí você vai num bagulho e não... Mano, você não faz nada, mano. Você viaja de Ryanair, filho da puta. Ué, mas se você tá no corpo... Foda-se, você vai justificar igual ou eu faço? E tamo ao vivo, foda-se. Igual esse... O arrombado ali? Mas porra. Eu acho que ele tá fazendo igual a merda. Se você quer ficar rico cedo, é só você não gastar dinheiro com merda. Você é igual o Francisco. Não, irmão, pra ficar rico tem que ganhar dinheiro. Pra quem ganhava um milhão no mês? Eu ganhava um milhão por mês, um e meio, dois. Durante... Eu tenho os balanços da empresa. É bizarro. Durante... Durante muito tempo. Durante muito tempo. Sério? Três anos. Eu tenho os balanços todos. Eu comprei vinte por cima da empresa. E aí o que aconteceu? Fazendo o quê? Vendendo curso. Ah, vendendo curso. Fazia lançamento todo mês. Gi. Tomado por... É que ela não me seguia mais tempo. Não, agora a onda é cassino. A gente tá investindo em cassino. E eu mostrava o print da conta. É o único que a gente faz da vida. Eu mostrava o print da conta todo pra galera ver. Que a gente não acreditava. É. Mostrava print os caralho, é. E aí, querendo ou não... De tanto mostrar print, o que eu fiz? Eu criei um monte de gente vendendo curso também. Criei meus próprios competidores. Aí, crowdiou o mercado, o mercado morreu. E era curso de quê? Curso... Cara, basicamente... Como chupar uma piroca deliciosa. Você já fez isso, viu? Não, não. Agora eu vou te explicar. Ah, foi na época do colares. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar, ô Lorenzo. Cara, você só empreende resolvendo um problema. O maior problema que eu enxerguei no Brasil é que as faculdades não preparavam o jovem para ganhar dinheiro. Na Europa também. Beleza? Sim. Então, eu vi que esse era o problema. E eu vi que os poucos jovens que ganhavam dinheiro de verdade mexiam com a internet. Ou YouTube, ou tráfego, ou lançamento de cursos online. De um lado, eu criei uma escola física, que antigamente era Mastermind, hoje era COBE, uma escola física de jovens... Ah, essa COBE é essa escola de... Uma escola física de jovens bem-sucedidos. Hoje, deixou de ser uma escola física. Agora virou, tipo, uma elite. Só os pica, porque hoje é 12 mil reais. A galera é muito brava, mano. Juro. Mas é como uma universidade? Ou é como um curso paralelo? Você vai estar no sábado aí? É? Você vai estar no sábado? Vamos levar ele lá sábado. Você vai estar no sábado aqui? É... Não, ela vai viajar. É muito bom o cara casado. Eu vou se minha mulher deixar. Você vai viajar pra onde? Costa Brava? Tá. Deixa eu terminar. E na outra ponta... Então, aqui eu vendia mais B2B, porque era tudo empresário. No B2C, então, pra rico eu vendia isso. Essa escola. Esse grupo de networking. Pra pobre, quer dizer, pra classe média, eu vendia curso. Milionário com YouTube. Milionário com Instagram. Então, eu ensinava as pessoas a monetizar redes sociais. Seja como youtuber de cara, seja como youtuber de canal Dark, Instagram corporativo, nomad digital. Então, eram as profissões do futuro. E eu fui o primeiro cara no Brasil a, tipo, abrir o leque. Olha só. Você quer viajar o mundo, quer trabalhar de casa? Aqui, ó. Toma aqui. 120 fontes pra você. Aí a pessoa criava 5 fontes. Aí já descobriu outra coisa. E era meio que o passo a passo, o beabá de início. Por quê? Porque eu via que as pessoas faziam faculdade e iam dirigir Uber. E eu via que os meninos do meu sub-19, sub-25, estavam ganhando rios de dinheiro com tráfego. Rodando anúncio. Fazendo social media pra Instagram. Fazendo canal Dark no YouTube. E eu ia lá e ensinava isso. A grande virada aconteceu quando eu, depois de ensinar essa galera a lançar curso, a fazer isso, eu falei, cara, eu vou ser sócio de todo mundo. Eu era dono da plataforma. Eu tinha 23% de uma plataforma que foi vendida pro fundo americano aí. Entendeu? Essa é a minha história. Mas, assim, a época eu ganhava dinheiro de verdade. Cara, hoje, eu não ganho um milhão por mês, eu ganho, sei lá, devo ganhar uns 300 mil reais por mês, uns 400, mais de renda fixa. É um trabalho. Tá, tá. Tá ligado? Eu vi mais que isso. A gente deveria fazer água na Itália. Eu vi mais que isso. Hã? Eu já vi... Eu acompanho o Family Office. Eu não... É, eu não... É mais que isso. Tá, eu não conto. Porque tem dinheiro lá fora também. Então, é 500, 600 no Brasil. Não conto, cara. Não, juntando tudo. Não, é 500, 600 no Brasil. Eu vi a conta, velho. Eu tenho acesso à conta. Tá, mas o dividendo da Petrobras não cai todo mês, né, cara? Tudo bem, mano. Você deve ter visto o mês de dividendo. Você deve ter visto o mês de dividendo. Talvez. Mas assim, eu ganho menos do que eu ganhava quando eu trabalhava. Mas não trabalha. Mas eu não trabalho. Trabalha. Oxe, trabalha. Não, mas eu vou te explicar o porquê. Agora eu tô trabalhando pra caralho. Eu estou mendigo porque eu já ganhei 3x e agora eu ganho o x. O meu x é gigantesco. Mas eu seguro muita grana. Eu sou muito pão duro. Sou muito pão duro. Não, não, não. Você não é pão duro. Você nunca foi pão duro. Sou escasso. Eu te conheço quando a gente andava de ônibus. Você nunca foi pão duro. A gente andava de ônibus? Você tem mau gosto. Qual a diferença de ser pão duro e ser mau gosto? Se eu te mostro uma coisa boa que você gosta, você compra. Tipo o quê? O que você virou pra mim e falou? Mano, eu queria um relógio assim, assim, assado, não sei o que e tal. Você me deu as características. Acha pra mim. Eu achei um relógio que não era barato. Inclusive, por acaso, você tá usando esse mesmo relógio nesse momento. e não foi barato. É um apartamento no Rio de Janeiro. É. Você comprou o relógio de boa. Falar tranquilo. Por que você não comprou o seu relógio antes? Você tem mau gosto, cara. Não, porque eu sou eu sou vagabundo, cara. Não, mano. Você tem mau gosto, cara. Eu tento te botar isso na tua cabeça, cara. Você nunca foi economizador. Nunca foi. É como o seu gosto é muito foda-se, simples. Aí você não gasta dinheiro mesmo, cara. Você tem mau gosto. Bota um live pix aí. Você queria comprar uma casa muito bosta, velho. Você me mostrou a casa que você queria comprar, mano. Bota um live pix aí. Eu falei, mano, eu ia te visitar a casa, mano.